Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos e haja luz na sua vida, o seu entendimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. Isso é extremamente importante para você, aliás, é vital, é vital para que você possa se manter na fé, você sabe, eu sei, nós sabemos, o difícil não é aceitar Jesus, colocar a vida no altar, o difícil é permanecer na fé, isso que é o difícil, difícil mesmo é confiar naquilo que Deus prometeu. Nós estamos falando, ensinando, orientando todos os demais pastores, os bispos, a igreja em geral, no que diz respeito à fé e à confiança, a fé e à confiança. Com a fé, você toma posse da bênção, da resposta de Deus, com a confiança você mantém aquilo na sua vida. Há uma diferença enorme entre fé e confiança. Lá no texto, lá no Salmo 78, que aliás, você deveria ler com carinho, com muito carinho, com muita atenção, você deve ler quando estiver sozinho, para que ninguém venha perturbar a sua meditação. Medite no Salmo 78. Medite. Você vai ver o que que agrada e o que que não agrada a Deus. Lá no Salmo 78, no versículo 21 e 22, diz assim, O Senhor, portanto, o Senhor os ouviu e se indignou. Olha só, o Senhor os ouviu, está falando dos filhos de Israel, lá no deserto. Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou. Por que que ele se indignou? Porque o povo de Israel, que tinha saído do Egito, tinha visto as grandes maravilhas de Deus, lá no Egito, agora estavam no deserto, estavam lamentando, reclamando, pedindo pão, pedindo água, pedindo carne, pedindo cebola, alho. Quer dizer, o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, foi liberto da escravidão. Porém, o Egito não saiu de dentro desse povo. E, por isso, esse povo pereceu no deserto, porque Deus se indignou com ele. É o que diz o texto. Portanto, o Senhor os ouviu, ouviu a reclamação e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó, quer dizer, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Aquela nação. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. E é isso que tem acontecido muito, mas muito mesmo, por esse mundo afora, entre os cristãos evangélicos, evangélicos, crentes, etc. Pessoas que tiveram fé para conquistarem uma determinada bênção. Foram libertas do vício, tiveram seus casamentos refeitos, tiveram suas vidas transformadas, receberam bênçãos econômicas, foram agraciados com as bênçãos pontuais. Só que essas pessoas, na sua maioria, deixou de confiar em Deus, deixou de manter-se na fé. Essa é a verdade. Manter-se na fé, confiar em Deus sempre. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Então, você vê que a fé não é apenas para uns momentos, para receber algumas bênçãos, mas é para manter-se na bênção. Os dez leprosos são, a cura dos dez leprosos são um exemplo clássico disso. Todos os dez tiveram fé para serem curados, mas somente um teve fé para ser curado e ser salvo. É outra coisa. Então, minha amiga e meu caro amigo, talvez você tenha recebido bênçãos. Você foi agraciado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Mas, essas bênçãos foram esquecidas. Você se esqueceu. E agora você está buscando outras. E amanhã vai buscar outras. E sempre vai ficar buscando bênçãos. Por quê? Porque você ainda não se tornou a própria bênção. Você ainda não se tornou a própria fonte. Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. você recebeu muitas bênçãos, mas não recebeu o Espírito Santo. Então, você ainda não é a própria bênção. E por não ser a própria bênção, você fica correndo atrás da bênção, como se estivesse correndo atrás do vento. Essa é a realidade. Muitas pessoas estão vivendo desanimadas. Muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiras, obreiros, ex-ex-ex-ex-ex-ex. Por que existem muitos ex-ex? Justamente por isso. Porque não se tornaram a própria bênção. E se tornar a própria bênção significa ter aquela coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto à noite estar dentro de si. Durante a noite era uma coluna de fogo, era o Espírito Santo. Durante o dia, era uma nuvem espessa. Então, aquela coluna que guiava o povo de Israel dia e noite, essa coluna tem que estar dentro de você, a coluna de fogo. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, raciocinasse nisso. E por que a pessoa não tem essa coluna de fogo dentro de si, ela está sempre lamentando, sempre reclamando, mimimi para lá, mimimi para cá. Sempre, sempre pedindo, lamentando, reclamando, murmurando. Aqui, nesse salmo, diz que o Senhor os ouviu, ouviu os murmúrios, os lamentos e se indignou, você sabe porque Deus permitiu todas aquelas necessidades no deserto, para provar, para que cada um conferisse a sua própria fé, Deus permite que venham problemas para nós, não diabo não, é Deus quem faz, às vezes, fechar as próprias portas, como ele fechou o coração de faraó, não deixou o faraó libertar o povo até vir a décima imortal praga, a praga da morte dos primogênitos. Então, Deus, minha amiga, faz isso para mostrar para a gente que só ele é Deus, e que nós temos que depender dele, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, nós temos que ficar dependendo dele, de dia e de noite, depender dele sempre, se não aconteceu aquilo que a gente quer, não faz mal, a gente vai continuar confiando em Deus. E é isso que Deus quer, que nós venhamos viver na dependência dele, quando nós vivemos na dependência dele, nós estamos agradando a ele, essa é a realidade. E quando não vivemos na dependência dele, quando damos ouvidos à voz do coração, então lamentamos, reclamamos, ficamos choramingando nos cantos, nos corredores da vida. Aprenda isso, minha amiga, quanto mais você reclamamos, quanto mais você lamenta, quanto mais você confessa o fracasso que você está sendo, pior vai ficando a sua situação. E você fica mostrando para si mesmo e para os outros, que você não confia, essa é a realidade. E por não confiar, a sua vida não vai para frente. Domingo, nós temos aquela grande concentração de fé e milagres em todas as igrejas universais do reino de Deus, venha com sede, não dos milagres, não dos favores de Deus, mas do próprio Deus. Venha com sede de Deus, venha com sede de buscar e receber o Espírito Santo, venha com aquela gana, ó Deus, eu quero ter essa coluna de fogo dentro de mim. E nunca mais você vai ser uma lamentadora nesse mundo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.